Vocês vão amar essa transformação que eu trouxe pra vocês hoje. Foi a primeira vez que eu fiz esse pezinho. O antes, claro, que já fazia muito tempo que ela não fazia as unhas, estavam bem grandes também. Então, eu removi o esmalte, fiz o corte, fui fazendo o lixamento. Uma técnica que eu faço agora é empurrar essa cutícula a seco, porque facilita bastante na hora da remoção. Depois de passar os amolecedores de cutículas, que não apareceram no vídeo, fui fazendo a cutilagem. Essa é uma cutícula fina, tá? Não é grossa, então tem que tomar mais cuidado ainda. Depois da primeira camada, eu empurrei novamente, fui fazendo com todo cuidado e olhem só o resultado só da cutilagem. Vocês viram como que já foi ficando aquela transformação maravilhosa? Depois eu vim com taça de cristal, não passei cintilante por baixo. Fui passando ele com o pincel bem carregado, distribuindo corretamente, deixando essa esmaltação bem bonita. Fazendo a palitação até o esmalte parar de escorrer, removi todo o borrado. Olhem esse resultado, que maravilhoso que ficou! E aí, vocês gostaram? E aí, vocês gostaram?